Dragão, dragão, pega a visão. Eu fiz uma sapecagem. Tá vendo isso aqui na minha mão? Eu roubei lá do reino da selva porque aquele panda filha da puta matou meu periquito. E tipo assim, eu perdoei, tá ligado? Eu devolvi. Só que aí eu pensei melhor, mano, isso foi imperdoável, tá ligado? Aí eu roubei esse panda e eu acho que ela ainda não notou. E aí eu quero mandar uma carta pra ela falando, estou com seu panda. E coisas piores virão. Né não? Quer que eu te dê uma carta? Eu quero uma carta. Uhum, uhum. Deixa eu fazer uma. Mas você não acha que vai dar problema, não? É só eu me proteger, não? Tá bom, né? E tipo assim, eu não vou colocar meu nome. Tem como eu não colocar meu nome? Cara, então, eu tava pensando em colocar a carta no baú dela e deixar lá, tá ligado? Uma hora ela vai ver. Sequestramos o seu panda. Coisas piores vão acontecer. Pô, será que eu entro em guerra com o reino por causa de um panda? Na real, porque ela matou meu periquito. Ela matou meu periquito, pô. Eu vou deixar assim. Assina embaixo com o nome de outro reino. Caralho, será que a gente faz essa pecagem? Nossa, isso é louco. Isso é legal. Me dá, me dá. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vou colocar que foi o Nick Link, mano. Be Nick Link. E aí o nome do livro pode ser Para Yula Low? É isso? Como é que eu mudo o nome do livro? Aqui, ó. Na bigorna. Não, não. Da esquerda, da esquerda. Não. Na bigorna, que cinza do meio. Ah, porra, bagulho... Pô, aí é foda também, né? Bagulho... Tá ligado? Para Yula Low. Não, Low vai... Para Yula, tá ótimo. Cara, será que a gente vai lá agora? Você tem essa informação pra mim? Agora eu meto o pé, agora eu meto o pé. Ah, aprontamos. No mínimo, aprontamos. Ah, deixa eu ver uma parada. Oi de casa. Tô entrando, hein? Toma a dor? Oi. E aí, você também tá sentindo a minha estranha hoje? Por quê? Não sei, eu tô ouvindo vozes, eu tô ouvindo sonhos, eu tô meio... Eu tô meio, sei lá, tá esquisita. Eu não sei se foi a plantinha de hoje. Eu acho que a plantinha tá estragada, hein? Você quer aprender a fazer uma caixa de música? Quero. Você vai precisar de duas madeiras feitas, que você coloca. Aí você vai colocar quatro e um diamante no meio. Tem que ter madeira descascada, né? É, descasca ela. Você quer me dar seu disco e eu te dou pra o Brasil? Eu vou pegar um disco pra você lá. É pra ser que eu acho que só esse aqui que é bom. Então, ó. Agora eu vou desaparecer. Você vai voar? Adeus. Não! Eu roubei a caixa. Depois, sem querer, eu achei que era a minha. E aí? Eu peguei sem querer, eu achei que era a minha. Tô. Pera, eu te dei... Tô. Eu achei que era a minha. Eu tenho um problema de memória muito grande e de concentração e tal. Aí, tá bom? A minha tia, a minha tia, ela é vidente. Não é vidente, não. Ela é... Você também tem problema de memória, né? Aparentemente. Não, ela tem problema. Não, ela não tem problema. Ela é paranormal. Ah, tá. Ela é médium. Eu acho que é o futuro. É. Aí, ela disse que no futuro, tem a gente que tem essa doença que você tem aí, de ser burra. É TDAH o nome. Sério? Então, é o meu diagnóstico? Não acredito. Sim. Ficou feio, esse tapete ficou horroroso, mano. Aí, ó. Vocês vão tomar no meio do... Coréia, tu tirou meus carpete por quê, hein? Cara, eu confesso que eu não queria ter tirado. Por que que você tirou, mano? O cara do chat mandou eu tirar. Pô, disse o cara do chat, mano. Você vai escutar um cara que você nem sabe as origens dele? Você não sabe nem de onde ele veio? Ele já tem nove meses de subir, já. Não, 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 não. Você quer, você quer, você quer. É que um sub de nove meses pediu pra eu fazer. O Paulinho chegou aqui. Eles tão... Ah, eles tão lá embaixo. Não, quem tá aqui embaixo? Não, não, ninguém é bem-vindo na nossa casa aqui, não, mano. Ah lá, tô vendo o nome deles lá embaixo. São quatro. Eles tão subindo no alto, ó. Calma, 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 eu vou pegar um bagulho aqui pra derrubar eles. Calma, 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 cadê o balbo? Eles tão subindo. Ah lá, lá, lá. Aonde, 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 aonde? Vai, 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 Gabi. Não deixa ele subir, não. Vai, 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 vai. Quem foi, quem foi? Não vai subir, ninguém. Quem pegou o ursinho? Quem pegou o ursinho nessa porra? Foi o Nick Nick? Não, foi o Nick Nick não, eu vou subir ali. Como você não fazia isso aí? Você falou que você sacou a ursinho, você nem tirou ele na casa. Não mata o ursinho. Não mata o ursinho. Vai, Gabi, fecha. Abaça ele. Abaça ele. Abaça ele. Abaça ele. Derruba, derruba essa porra. Não mata o ursinho. Não mata o ursinho. Vocês querem ir pra agressão, meu nó? Nós vai agredir. Nós vai agredir. Não, é só tapinha pra derrubar, sem bomba. Não, bomba não pode, bomba não pode. Porra. Não bota água não, cara. Eu vou... Porra. Tem medo escuro. Não, não pode bater no dragão, bate neles. Tem que bater neles. Calma aí, calma aí. Boa, derrubamos uma, derrubamos uma. Derrubamos uma. Vai do guarda. Caralho, até a gente tá perdido aqui, mano. Me levanta, me levanta, me levanta. Derrubamos o outro, derrubamos o outro. Não, não vai ficar porra. Fudeu. Cadê você? Calma aí, você vai, você vai, você vai, você vai. Que porra é essa, mano? Que porra é essa? Tem esponja que tá rolando nessa... Que isso, que isso? Que cara, eu tô me agredindo. Tá perdendo o povo, tá perdendo o povo. É que não é agredindo, né? Ô, 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 ô. Ninguém tá me agredindo nessa. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Ninguém tá me agredindo. Ninguém tá me agredindo, né? Ninguém tá me agredindo. Ô, 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 ô. Eu ia conversar. Coelho, mano. Vai batendo. Calma aí, calma aí, calma aí. Tu vai batendo. Vai batendo. Não, não. Para de bater nos outros, seu filho da puta. Pela conversa, pela conversa. Uma merda, uma merda, mas filho da puta. Vai tomando. Vai tomando. Vai tomando. Vai tomando. Vai tomando. Tu vai tomar. Tu vai tomando. Para de me bater, filha da puta. Pô, já vem. Já veio. Já é. Olha só. A gente veio lá baixo, tá ligado? Vocês te partiu uma questão. Calma, calma. Eu sou pela conversa. É pela conversa. A Bia bateu na gente. A Bia bateu na gente. Eu sou pela fanda. A gente vai pela conversa. Que panda, que panda, que panda, porra. Que panda, caralho. Que panda, caralho. Que panda, caralho. Eu vou falar aqui. Eu vou falar aqui. Que a gente. A gente veio falar sobre o panda. E vocês falaram que foi o Nicklin que era o que estava escrito no bilhete. E como vocês sabiam do bilhete, seus merda? Mas nem sabemos de boa não. Ó, você na minha casa respeita esse palavrão, porra. Não. Ó, fala aqui nesse mico também, seu merda. Filha da puta, tá sacanagem. Só por lá. Para de me bater nessa porra, seu merda. Filha da puta. Vai me matar no bagulho. 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 Cumba ele, cumba ele, cumba ele. Que porra é essa? Cumba ele, cumba ele. Vai cair, vai cair. Os caras não sabem conversar, galera. Não, pega a visão. Para, não se mata não, ô idiota. É na conversa, na conversa. Eles escuderam toda a nossa montanha essa porra, ó. Toda, se responde, covarde. Que panda, mena. Que panda, porra. Sequestraram o pandinha. Sequestraram o pandinha, mena. A Liz morreu. O cara que matou a Liz. A Liz morreu, vela. O Correio não tá ali. Não, calma aí. Em nossa defesa. A Liz veio é horrível de vocês, cara. Vocês veio de boa e eles começaram a atacar a gente, mano. A gente não atacou ninguém, não, né? Não, não. As meninas atacou ninguém. Eu não atacou ninguém. Não, não. A Bia atacou nós e a Liz veio junto, mano. Vocês estão de boa. Mas qual que é a brisa aí, mano? Fala aí. Ó, é que roubaram o Pulaça e o Fonda. E vocês mataram ela na covardia, mano. Que porra é essa? Ela atacou nós, porra. Foi um impulso, velho. Não, foi mal o caralho. Fala foi mal ali, vê se ela revive, seu merda. É, mano. Ela tinha a família. Não fala assim comigo, não, na minha casa. Caramba. Não vai te preocupar aqui no canal. Aí, na moral, esse bagulho aí do panda ficou no ar, mano. Não, ficou no ar, não. Ficou no ar, né? Porque foi você. Mas quem que foi que pegou essa porra? Iaia, para de meter caô, cara. Quem que se conquistou o panda a única vez que se conquistou o panda e sabia que era o potente pra mim que você. Eu te devolvi. Eu te devolvi. É. E por que que... E por que... Como vocês sabiam que era o Nick Link? Fala pra mim. Porque tudo que é caos nesse reino aqui, nesse mundo, é o Nick Link. Tá de caô, tá de caô. Foi muito na hora, gente. Não, não, mas espera aí. Como é que vocês sabem... Não, deixa. Deixa o meu Deus já, eu sou burro. Mas nem foi você que falou que foi o Nick Link, foi outra pessoa. Foi o coreano, hein? Gente, não, fala a verdade. Vocês estão ou não estão com o Lázaro Panda? Eu não sei nem que porra de panda é esse, velho. O único panda que eu tô vendo é tu aqui, pô. Fala a verdade. Entende aí, Coreia. Tu tá muito quieto. Tá com medo. Tá ou não tá com o Lázaro Panda? É a última chance, galera. Tá de caô, mano. A lista tava com as provas. Aí ele fala que tá e te perdoa. Devolver e te perdoa. Que prova que eu não tinha. Mas que panda é esse, porra? Que panda é esse? O Lázaro Panda! Que panda? Que panda? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Entra lá no nosso baú. Será que eu pego os itens pra lá não perder? Gente, é, é, gente. Se vocês estão falando a verdade, deixa a gente entrar pra ver que o Lázaro Panda tá aí. Vai lá, entra lá, entra lá. Deixa lá. Não, mas tem que mostrar pra gente. Você tem que mostrar pra gente. Não pode roubar, não pode roubar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu confio só nós todos. Cadê o saco? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. O que que é isso? Um livro? Dá pro caberinho. Alguém deixou isso lá. Sequestramos o seu panda e coisas piores vão acontecer. Ué, mas tá escrito aqui o Nick Link. Ah, só porque tá escrito aí. Você sabe o que que ele fez aqui? Ele veio destruir nossa casa, botendo em Deus e escudiu tudo. Deixa eu falar, ele tacou uma TNT na nossa casa, pô. Deixa eu falar, deixa eu falar. A Yula, ela conhece bastante a caligrafia do Nick Link. Ele, ele nem acordou, o Nicolas nem acordou. Não, ela conhece a caligrafia do Nick Link. Ela se botou no cavalo dele ontem que falaram. Que isso? Que que é isso, cara? Ela, 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 ela tem intimidade um pouco aí. Ela conhece a caligrafia dele, esse livro. Eu não sei disso não. Ué, não, calma aí. Vocês tão forjando coisa pra vir de guerra com nós, é isso mesmo? Não, a gente tá forjando, é. Não, a gente tem que... Gente, vocês tão ou não tão com o ladro panda? Cara, vem sapo, eu só confio no sapo. Eu só confio no sapo, vem ver, vem ver, sapo. Não, o sapo não, o sapo não. O panda procura. O coreano não confia no sapo, pô. Tá, vem o pano. Vem o pano, então, vem o pano. Um só, um só. Eu acho que isso é sapofobia, na verdade, mano. Pode entrar, pode entrar. Vem, vem, nossos baús ficam aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. É aqui, ó. Olha isso. Isso é do demônio. Isso é do demônio. Aqui você tem que rezar pra laude. Aqui os laudetes. Tu vai queimar, acho que você é lá que vai, vai, vai. Cadê onde é os baús? Aí, ó. Aqui os baús. Pode ver, pode ver, pode ver. Essa raposa tem o mesmo valor sentimental que você tem pelo panda. Eu não faria isso, mano. O que que tá... Que panda é esse? É tipo um panda... É um pandinha, tipo essa raposinha aqui que eu tenho. Galera, galera, galera. Galera, me perdi. Galera, socorro. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Tá. Já viu, já viu? Tem aqui em cima, tem aqui em cima. Vem ver aqui em cima também. Caralho, compara se ele não procura matar ele. Não tem baú, não tem. Não tem nada, mas deixa ela ver pra ela tirar as conclusões dela. Ah, não, beleza. Pode ser, tem mais uma escada aqui, ó. Ih, quem garante que não tá com vocês, da mochila de vocês? Ô, tigrinha, boa de comprar esse panda. Não, não, não. Olha só. Eu dei o presente pra Yula, beleza? Não tem porquê o Nick Link da minha base pegar ele pra gerar intriga. Não, não, pera aí, Bia. Pera aí, Bia. O Nick Link chegou e tacou TNT na nossa base. E destruiu tudo, mas... E aí, é por isso que você vai juntar eles contra a gente? Vocês querem que todo mundo fique contra a gente? Por isso que você roubou o urso? A gente usou esse argumento, e aí? Que vocês estão fazendo isso pra tacar nós. Você roubou o urso, por isso que você... Ah, entendi. Não, ela tá roubando meu argumento. Não, você tá roubando nosso argumento. Não, eu falei isso. Eu falei isso. Eu falei isso, eu falei isso. Aí, apareceu que me tacar o urso. Não, a Yaya fica dando uma de dona da bola, que não pode isso, não pode aquilo, mas matar a Bia, lixa essa porra. Não pode TNT, caralho. Ah, então, a gente é um PVP, pode. Então, deixa eu ver se você tá cursinho. Deixa eu ver. Caralho, que é isso, caralho. 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 Bora, Gabi, deixa eu ver essa porra. Estranho. Vocês vão deixar ela, Gabi, deixa eu ver ela. Eu tô sem lá. Meu Deus, meu Deus. Gabi, pente, socorro. Cadê elas? Rebenta a Beatriz. Vai, Beatriz. Se a agressividade parou, parou, parou. Se a agressividade é meu irmão, não, filho, é meu irmão. Ah, não. Não tá batendo a minha irmã, não. Ah, não, mano. Se bater no animal aqui, o bagulho vai ficar doido, hein, minha irmã. Mano, o Coreano já olhou o bagulho. Ele já olhou o bagulho dele, o Gabi Peixe. Vocês não respeitaram, vocês não respeitaram o X, o bagulho dele. Admir, tem que decidir. E viu que não tinha nada aqui, viu, mano? Não tem nada aqui, pô. Vocês estão arrumando confusão com o reino errado aqui, viu, galera? Ó, gente, se a gente descobrir que esse pandinha tava aqui o tempo todo, o bicho vai pegar. Se tiver aqui, a gente vai ter uma guerra, mas não tá aqui. A gente tá na paz, entendeu? O Lázaro Panda vai aparecer. Adeus, adeus. Muito bom estar na presença de vocês aí. Até breve, viu? Reunião, reunião, reunião. Ó, ela esquitou. Será que ela pegou os itens dela? Ué, Gabi, eu preciso te falar algo. O que que aconteceu, velho? Vem cá, Gabi, vem cá, vem cá. Tá, ó, Gabi, eu te falo uma parada, eu te falo uma parada. A Yula, ela matou meu periquito, tá ligado? E aí, eu roubei o... Calma, calma, calma. O que que houve? Ela roubou meu periquito, aí eu roubei o pandinha dela uma vez. Aí eu devolvi, porque eu falei, pô, eu tô de boa. Só que aí, mano, eu falei, pô, não dá. Ah, e eu roubei e falei que foi o Nick Link pra causar discord. Agora a gente vai lá e devolve, foda. Não, não, gente, não devolve, não. Eu gostei, eu gosto. Não, 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 vamos forjar pro Nick Link então, mano. Bota na casa do Nick Link. É, isso que eu vou fazer, eu vou colocar lá na casa do Nick Link alguma hora. Boa, mas você sabe onde é a casa dele? Sei, sei, sei. Vou ver quando eles estiverem longe e aí eu coloco lá. É boa a gente mostrar que tá lá. Tem como bater uma foto? Pô, tem como tirar foto? O que tem, mano? Sabe aquele quadro? A gente tira um print e bota um quadro lá na casa, tá ligado? Essa tá sendo minha vingança por ele ter explodido a nossa base, pô. Ah, e o papo, o papo, eu já falei, né? Ele é meu irmão mais velho, eu sou irmã mais nova, mano. É. Faço parte do RP. Mano, você é louco, mano. A partir do momento que você vai fazer uma história, você não fala RP, o filho do Mabu.